Faça como eu, tenha junto de você a medalha de libertação e proteção e também coloque em cima da porta principal da sua casa em sinal do pedido de libertação e proteção da sua casa Adquira o nosso kit com quatro medalhas que serão especiais para você Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 para adquirir a medalha de libertação e proteção Olá, que neste momento você possa estar experimentando o amor de Deus sendo derramado em seu coração para que você creia Deus tem o seu nome escrito em sua mão para abençoar a você Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Você quer crescer na vida de oração? Você quer ser um guerreiro de Deus? Isto é, somente através da oração Leia o meu livro Vitória pela Oração que você encontra nas melhores livrarias católicas também pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 ou no nosso site encontrocomcristo.com.br São Vicente de Paulo diz A mentira é o degrau do vício Peçamos a proteção de São Miguel para esta nova semana São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus Nós instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno A Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Quando pensamos nos milagres de Jesus As primeiras imagens que vem à mente São as de curas espetaculares Como cegos, leprosos, ressuscitados Possuídos, sendo libertos Nem sempre as pessoas lembram do primeiro milagre de Jesus Realizado em uma festa de casamento Naquele tempo não era costume dizer Os noivos recebem os cumprimentos na igreja Existia uma grande festa de vários dias Jesus foi convidado junto com sua mãe e discípulos Nesta festa aconteceu algo desagradável E a mãe de Jesus Maria Santíssima Vai até o seu filho Para falar do problema Como nós lemos aqui em João No capítulo 2, versículo 3 Eles já não têm vinho Algo aparentemente banal Bastaria alguém ir comprar mais Porém, Jesus se importa com aquela situação Isso indica que não existe nenhuma realidade De nossa vida Que escape da sua atenção E do desejo de Jesus De nos ajudar O segredo para ver os milagres de Jesus Acontecerem Está revelado nas palavras da Virgem Maria Em João 2, 5 Fazei o que Ele vos disser Aqui está o grande segredo Você quer ver os milagres acontecendo em sua vida? Aprenda a fazer o que Jesus fala na sua palavra Os empregados levaram seis grandes vasos com água E ela foi transformada em vinho Onde você agora está necessitando da bênção de Jesus Apresente para Ele Creia que Ele deseja ver Você liberto Curado Alegre Próspero Sim, Ele deseja fazer de você um vencedor diante da vida E quando você se apresenta com esta certeza O milagre também acontecerá em sua vida Deus maravilhoso Deus dos impossíveis Em nome do teu filho Jesus Agora Eu peço com a força do Espírito Santo Que milagres Possam acontecer Nestas vidas Amém E no seu coração Diga Eu creio Que Jesus Já está Realizando um milagre Em mim Amém Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Oi amiga, tudo bem? Oi Márcia Oi Olga Que saudade de você, né? Que saudades, amiga De estarmos juntas na missa No grupo de oração, né Olga? Mas nesse momento Nós devemos permanecer em casa Mas graças a Deus Temos a internet, né? É verdade Então, eu estava aqui em casa pensando esses dias Como você está fazendo Para contribuir com o programa Encontro com Cristo Pagar as suas contas Através do computador Ou do meu celular É muito fácil Ah, é verdade Pela internet, né? É só acessar o site Encontro com Cristo Escolher a opção Da sua doação E pronto É verdade, Olga Nós temos muito que colaborar com o programa É verdade, minha amiga Que a evangelização não pode parar Nesse momento devemos permanecer em oração Que tudo isso vai passar Tchau, minha querida Um beijo Tchau, Olga Tchau, Márcia Fica com Deus Acesse o nosso site www.encontrocomcristo.com.br Clique em Faça sua doação Escolha uma opção Cartão de crédito Transferência bancária Ou boleto Escolha o valor que deseja contribuir O pagamento do boleto Também pode ser feito através do aplicativo do seu banco Usando o código de barras A evangelização não pode parar Para mais informações Ligue De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas 11 4667 4353 Creia Tudo vai passar A benção da água Compadre Alberto Gambarini Hoje nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso Possa abençoar a sua casa Enviando os anjos de luz Para afastar todo o mal Que talvez tenha atormentado o seu lar E para isso Nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Ave Marias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E vamos pedir que esta água que vai ser agora abençoada aqui e onde você está Se torne realmente na fonte da benção de Deus para a sua casa Deus maravilhoso e Deus bendito Abençoe e santifica esta água Para que possa afastar de todos os lares Toda a influência do demônio As doenças, o desemprego, as brigas e os vícios Trazendo o Senhor a tua benção e também os teus milagres Amém Tome um pouco desta água que o Senhor abençoou E agora eu quero te abençoar com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Derrame sobre você a benção da proteção para a sua casa Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria É preciso voltar-se para Deus Buscar na oração o encontro com Deus vivo Não existe vida cristã autêntica sem a oração A oração é o respiro da alma É uma exigência do coração que tem sede de Deus Santo Agostinho diz Quem não reza se perde Mas como orar de modo mais eficaz? Como obter vitória pela oração? Descobrindo como orar Conhecendo os diversos tipos de oração Aprendendo a ter intimidade com Deus Descubra como ter vitória em sua vida Adquira o livro Vitória pela oração do Padre Alberto Gambarini Em nossa loja virtual Lojaencontrocomcristo.com.br Ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias Aqui é seu lugar Conto com Cristo E aí E aí